Olha, 68, você pode sair de 68, mas 68 não sai de você. É um tempo também de muita inocência, de muita ingenuidade da juventude naquela época, com a sua generosidade passeata dos 100 mil, tudo que podia ser feito ali para dar um fim à ditadura, coitados de nós. Nem imaginávamos que 68 ia ser o prelúdio, não de uma liberdade, mas do AI-5, que foi quando a ditadura realmente botou para quebrar tortura, sumiços, não tinha habeas corpus, nada, uma tragédia. Mas foi uma bela ilusão enquanto durou ali nos primeiros meses.